Esse é o Niel no beat, o mais brabo que tá barulhando tudo Vem DJ, me arrasta pra trinta, pode fazer o que você quiser Eu fico de 4, faço a posição, tu come e mexe a cana XR Faz a posição pra mim, que eu entro igual foguete A mina da casa rosa, farmacete, 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 farmacete Elas dentes se rebolando em cima do meu cacete Farmacete, 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 farmacete Vou passar na tua boca só pra tirar sua sede Farmacete, farmacete, tu vai conhecer o inferno, o limite dos prazeres Farmacete, 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 farmacete Pra mina da casa rosa que não quer porra nenhuma com ninguém Farmacete, 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 farmacete A lourinha, a moreninha, a pentinha, a franquinha A lourinha, a moreninha, a pretinha, a branquinha Esse é o Niel no beat, o mais brabo que tá barulhando tudo Vem DJ, me arrasta pra trinta, pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição, tu come e mete a cana XRM Faz a posição pra mim, que eu entro igual foguete A mina da casa rosa, farmacete, 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 farmacete Elas dentes se rebolando em cima do meu cacete Farmacete, 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 farmacete Vou passar na tua boca só pra tirar sua sede Farmacete, farmacete, tu vai conhecer o inferno, o limite dos prazeres Farmacete, 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 farmacete Pra mina da casa rosa que não quer porra nenhuma com ninguém Farmacete, 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 farmacete A lourinha, a moreninha, a pentinha, a branquinha A lourinha, a moreninha, a pretinha, a branquinha Esse é o Niel no beat O povo mais bravo que tá barulhando tudo Deixa de ser incubada que eles vão enlouquecer Solta essa piranha que tem dentro de você Solta essa piranha Solta essa piranha que tem dentro dee Tem dentro dee Tem dentro de você Eu sou viciada em sexo, então pode fazer assim Mete a soca, fode, fode Bota essa peraça em mim Mete a soca, fode, fode Bota essa peraça em mim Mete a soca, fode, fode Bota essa peraça em mim Eeeeh esse é o Niel no beat Um pouco mais pra você, a barulha é do tudo Fecha de ser incubada que eles vão enlouquecer Sota essa piranha que tem dentro de você Sota essa piranha Sota essa piranha que tem dentro de Tem dentro de tem dentro de você Eu sou viciada em sexo, não pode fazer assim Mete a soca, fode, fode, bota essa peroca em mim Mete a soca, fode, fode, bota essa peroca em mim Mete a soca, fode, fode, bota essa peroca em mim Esse é o Niel no beat, o mais bravo que tá barulhando tudo Esse é o Niel no beat, o mais bravo que tá barulhando tudo Ela chegou, tá na má intenção Na mente cheia de maconha Na chota, cheia de intenção Ela fumou, depois ficou assim Cheia de fogo na buceta Joga, 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 joga jogando pra mim Depois que ela bebeu, todas fumou Ela tá assim É o Niel no beat, o moleque é foda de verdade Ela chegou, tá na má intenção Na mente cheia de maconha Na chota, cheia de tensão Ela fumou, depois ficou assim Cheia de fogo na buceta Joga, 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 joga joga jogando pra mim Depois que ela bebeu, todas fumou Ela ficou assim Joga, 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 joga 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 Depois que ela bebeu, todas fumou Ela tá assim É o Niel no beat, o moleque é foda de verdade É união no beat, mulher que é foda de verdade Seu jeito me deixa malouco, eu não consigo explicar Como olha e como fala a vontade que tu me dá Às vezes tu faz questão, às vezes tu diz que não Amor, que isso? Assim cê brinca com o meu coração Brincadeira, isso eu não tenho, mas eu tenho, é tesão Pois desculpa e me cubei, não tem outra opção Em cima da cama, no quarto gelado, com a porta fechada Ela pede que por rir, por rir, porra, por rir, porra Por rir, porra, na filha da puta Por rir, porra, por rir, porra, na filha da puta Seu jeito me deixa malouco, eu não consigo explicar Como olha e como fala a vontade que tu me dá Às vezes tu faz questão, às vezes tu diz que não Amor, que isso? Assim cê brinca com o meu coração Brincadeira, isso eu não tenho, mas eu tenho, é tesão Hoje tu vai me cubei, não tem outra opção Em cima da cama, no quarto gelado, com a porta fechada Ela pede que por rir, por rir, porra, por rir, porra Por rir, porra, por rir, porra, na filha da puta O que ela gostar é do que ela pede Porri, 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 porra Porri, porra, porri, porra Porri, porra, porri, porra Porri, porra da filha da puta É a união do beat, moleque, é fora de verdade Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero ficar gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, amor É tesouro, amor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero ficar gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, amor É tesouro, amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, amor É tesouro, amor Então vai sozinha, tenta pois ela tá assustadinha Então vai dançar, por bom, vem cá, por sinta pitadinha Então vai dançar, por bom, vem cá, por sinta pitadinha Dá uma estaladinha, dá Dá uma estaladinha, vai cãozinho, não sei por bom, brinca por cê tá pitadinha É união, o beat, moleque é foda de verdade Elas vão chegando, tão chegando, elas tão quebram meu pau no meio Elas tão chegando, tão chegando, ela vai quebrar meu pau no meio O ZW tá tocando, o GN vai te pegar em cheio Então faz novinha, tenta, pois é pra tá sussadinha Então pode ser borbol, vai cãozinho, tá pitadinha Então cê dá pra ser borbol, vem cãozinho, tá pitadinha Dá uma estaladinha, tá Dá uma estaladinha, vai cãozinho, não sei por bom, brinca por cê tá pitadinha É união, o beat, moleque é foda de verdade É união no beat, moleque é foda de verdade Esse é o Niel no beat, o mais brabo que tá barulhando tudo Só pra aliviar o stress, ela gosta que bota nela O VN não perdoa e vai arrebentar com ela O VN não perdoa e vai arrebentar com ela O VN não perdoa e vai arrebentar com ela O VN não perdoa e vai arrebentar com ela O VN não perdoa e vai arrebentar com ela O VN não perdoa e vai arrebentar com ela O VN não perdoa e vai arrebentar com ela O VN não perdoa e vai arrebentar com ela Esse é o Niel no beat, o mais brabo que tá barulhando tudo É união no beat, moleque é foda de verdade Final de ano tá aí, tô mec, mec, tranquilinho Cabelo amarelo, pique e freio de barco Eu passo no bar e ela joga pra mim Embrazamento total, eu vou mandando Tipo assim no Natal, mulher toma pau Já tretei um vinho, 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 cinco, quatro, três Dois, um, é dois mil e dezenove, então quico, bumbum Só foguetada, na tcheca, na tchuca, rajada com força Só pago no pão, cinco, quatro, três Dois, um, é dois mil e dezenove, então quico, bumbum Só foguetada, na tcheca, na tchuca, rajada com força Só pago no pão, atropa, trapista, geral, louco De um jeito fora do normal, atropa na pista, geral, louco De um jeito fora do normal, na tcheca dele é vulcadão Até chegar o carnaval, na tcheca dele é vulcadão Até chegar o carnaval Toma, toma, toma pau Toma, toma, toma pau Vai esfregando a xerega pra cima, sei que é profissional Final de ano, tá aí, tô mec, mec, tranquilinho Cabelo amarelo, pique, freio de parque Eu passo no bairro, ela joga pra mim, embrazamento total Eu vou mandando, tipo assim, no Natal Mulher, toma pau Já tretei, um, vinho, um, cinco, quatro, três Dois, um, é dois mil e dezenove, então quico, bumbum Só foguetada, na tcheca, na tchuca, rajada com fossa Só pato, num, tom, segura, pato Três, dois, um, é dois mil e dezenove, então quico, bumbum Só foguetada, na tcheca, na tchuca, rajada com fossa Só pato, num, atropa na pista, geral, louco De um jeito fora do normal, atropa na pista, geral, louco De um jeito fora do normal, na tcheca dele é vulcadão Até chegar o carnaval, na tcheca dele é vulcadão Até chegar o carnaval Toma, toma, toma pau Toma, toma, toma pau Vai esfregando a xereca, por cima, essa equipe é profissional